Tava lendo um comentário ontem, será que foi a Renata que escreveu aquilo pra mim? Será que era a Renata? Ou a Alice? Não sei quem escreveu aquilo lá pra mim, né? Comentei com vocês sobre comentários no meu último vídeo, né? Que esse aqui é um vídeo depois desse, né? E aí, gente, perguntando se eu iria... Ah, deixei um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Perguntando se eu iria colocar uma grade ali na porta. Talvez, mas agora, 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 não, né, gente? Aí falou no quesito, assim, segurança, né? Ótimo, ótimo, é ótimo. Todas precisamos de segurança, né? Inclusive, devido a essa exposição, assim, minha na internet, isso tem me causado, assim, muito medo. Medo, medo, medo. Medo, às vezes, eu tenho medo de tirar uma foto, né? Uma foto aqui da minha casa, eu tenho medo, porque a gente não sabe quem tá nos seguindo a gente, né? Eu falei pra vocês já em vídeos sortes, né? Até comentei em algum outro vídeo, assim, por cima, que eu já fui até ameaçada com gente querendo me matar, né? Então, é difícil, me causa, assim, uma insegurança, né? Essa minha exposição, né? E aí, gente, vou falar aqui outra coisinha pra vocês. Já, quem me acompanhar mais anos atrás, já sabe. Já entraram gente aqui pra roubar aqui nessa casa. Aqui nessa casa. Já entrou, gente. Já entrou, gente, pra roubar aqui. Deu polícia. A polícia subiu aqui no teto. Maior confusão. E eu não tava nem em casa. Eu tava no meu serviço. Viu, gente? Aí, por isso que vocês viram que tem aquela emenda no muro. Que eu tive que aumentar o muro lá pra cima, né? Pra tentar ter um pouco mais, assim, de segurança, né? Quando eu tomei essa decisão, na época tinha vários comentários assim, né? Que bandido, quem quiser roubar, vai encontrar um jeito de roubar a sua casa. Não sei o que lá, não sei o que lá, que ia aumentar muro. Não é sinônimo, assim, que ninguém... Não é segurança que ninguém vai entrar na sua casa, etc e tal. Vários comentários assim, desse jeito. O que não é mentira, né, gente? O que, infelizmente, no país que vivemos, né? Infelizmente, né, gente? Se alguém quiser tentar algo contra você, nesse país que a gente vive. Infelizmente, gente, é total insegurança, né? Vai tentar fazer isso com você mesma, né? Vai, né? Você pode fazer o que você quiser. Que se a pessoa invocar e querer roubar a sua casa, ela vai roubar a sua casa. Entendeu? E aí, gente, se for analisar assim, bem, bem direitinho, assim, bem, bem assim, nos mínimos detalhes, assim, ó, a minha vida e a minha exposição na internet. Eu não estaria mais aqui com vocês. Se for analisar assim, bem direitinho. Por quê? Olha como eu sou sozinha. Sou uma pessoa solitária. Gente, vocês acham que isso não é perigoso, não? Isso é muito perigoso. Agora eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Já teve dias de eu vindo do meu serviço, embora que eu saia do meu serviço tarde, né? E aí eu até pensei. Um carro começou meio que me seguir, né? Assim, e teve um determinado momento que eu até encostei, assim, do lado, né? Porque eu pensei que aquele carro tava me seguindo, né? E aí, gente, muitas coisas começam a passar, assim, pela sua cabeça, né? Já teve gente aqui na porta da minha casa. Já veio gente aqui na porta da minha casa, né? Falar que me assiste, né? Inclusive, esse que me ameaçou. Abriu o portão pra jogar o lixo ali de fora. Ele tava ali de fora falando que me conhecia de internet, etc e tal. Então, gente, infelizmente, se uma pessoa dessas quiser fazer alguma coisa comigo, a minha casa pode ter a segurança que for, que infelizmente, gente, vai fazer, né? Se quiser fazer alguma maldade comigo, infelizmente, eu tô muito vulnerável. Eu estou, gente, muito vulnerável, né? Vocês podem até ver que eu dei uma maneirada de ir para o lago, principalmente de madrugada, né? Porque a vida foi me dando um chacoalhão, assim, um chacoalhão, um chacoalhão, assim, né? Eu saio na rua, as pessoas mexem comigo. Mexem de debochar, de rir da minha cara, tirar onda. Imagina se eu parto pra cima dessas pessoas, arrumo uma confusão ali na rua, gente. Como é que fica? E uma pessoa dessa toma uma decisão mais brava comigo, mais drástica comigo, né? E aí, depois, acaba descobrindo onde eu moro e vem aqui querer fazer alguma coisa comigo, né, gente? Uma pessoa, assim, solitária como eu, aí começa a acompanhar os meus vídeos, né? Começa a analisar toda a minha trajetória aqui e vai vir querer fazer alguma coisa aqui comigo, né, gente? Teve um dia que eu cheguei no lago, bem de madrugada, eram umas 5 horas, porque eu gostava de caminhar bem de manhã cedo, de madrugada, né? E, gente, eu pensei que eu ia ser assaltada lá, pensei, pensei, meu, era uma sexta-feira, de sexta pra sábado, né? Pensei assim, meu Deus, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. E aí, isso começou a acontecer muito, assim, comigo nos últimos tempos, e está acontecendo, assim, muito comigo. Tanto é, gente, que eu não tô nem conseguindo dormir direito. Qualquer barulhinho, assim, eu já acordo, meu coração dispara. Vocês viram que eu pensava em tirar aquela porta ali da cozinha, daquela parede, nem isso eu vou fazer mais, porque pra mim, aquela porta ali mesmo, ela sendo vagabunda, ela é mais uma segurança, uma segurança extra aqui nessa casa. E o principal que eu queria falar pra vocês, gente, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas, né, como você comentou aí, da porta, né, pensando em bandido, né, pensando assim, que vai, ah, meu Deus, vai entrar na minha casa. Se tiver que acontecer, gente, vai acontecer, infelizmente, no país que a gente vive, a gente tá à mercê da bandidagem, né, infelizmente, né, infelizmente, né, e que ainda mais eu, com essa minha exposição, né, né, gente, eu não vou deixar de viver, nem de realizar os meus sonhos, né, por conta de bandido, pensando em que que bandido vai fazer, esse bandido vai vir me assaltar, etc e tal. Não, eu tenho que me precaver, né, aí eu não posso dar sorte pro azar. Deixei de ir um pouco no lago, né, nesses horários assim, eu já dou uma evitada de ficar saindo de madrugada. Até eu, gente, eu não tenho mais aquela segurança que eu tinha de sair por aí de madrugada, né, porque eu sei, muita gente me conhece, né, e as pessoas me conhecem, mas eu não conheço as pessoas, né, gente, eu não sei da capacidade das pessoas, né, as pessoas, atrás de um computador aí, pode falar e fazer o que quiser, e ainda depois aparecer, né, gente, na nossa frente, assim, como já aconteceu várias vezes, até de gente que mora lá no Nordeste, falar que tava aqui na minha cidade, queria vir aqui em casa, marcar encontro aqui comigo, transar comigo, gente. Tá? Pra vocês verem aqui, ponto, que limite que chega, né? Então, gente, já entraram aqui nessa casa pra roubar, né, só que não conseguiram, não. Depois disso, aumentei os muros, né, e agora, gente, a porta aqui, e olha que seria até uma porta de blindex, né, sem esses vidrinhos assim, eu queria uma de blindex, né, assim, primeira vez que eu pensei, pensei na de blindex, né, só que daí, esse meu colega que me vendeu essa porta, ele falou assim, hum, ali? Não, não, melhor ser aquela de ferro mesmo, né, melhor ser aquela lá, te dar mais um pouquinho, assim, de segurança. E aí tá, então agora é essa porta, né, que eu ainda dei sorte de eu ter pago um valor abaixo nela, né, gente, e que Deus queira, que dê tudo certo com a instalação dela, que eu aproveite ela por muitos e muitos anos, e que, gente, é isso aí, né, é isso aí. Eu não vou deixar de realizar os meus sonhos, de fazer as minhas coisas, pensando no que bandido vai pensar, no que bandido vai achar, né, gente? Eu preciso de viver, né, e o que eu quiser colocar aqui nessa casa, gente, eu vou colocar. Eu tenho que me precaver mais. Vou falar aqui pra vocês, ó. Aquela entradinha ali da minha casa era um sonho meu. Eu sempre, eu achei muito, eu achava muito lindo essas entradinhas, assim, de casa, essas casinhas, né? E eu pensei assim, quando eu tiver minha casa, eu vou fazer uma casinha, assim, no portão, né? E fiz muito, até dos meus vizinhos, gente, me criticavam por eu ter feito essa casinha, assim, que eu tava fazendo casinha pra bandido esconder, que bandido adorava essas casinhas, né, gente? Até, assim, ó, do meu portão ser fechado, os meus vizinhos também me criticaram pelo fato do meu portão ser fechado. E hoje, gente, todo mundo já fechou os seus portões. Tá todo mundo aqui com o portão fechado, sem grade. Não tem mais grade, todo mundo tá com os portões fechados. E sendo que, desde que eu cheguei aqui, o meu portão é o mesmo, sempre escolhi o portão fechado, né? E eu fiz a casinha, né? Fiz a casinha, que era um sonho meu, independente, né? Se é lugar pra bandido, ai, bandido adora, vai adorar essa casinha sua, hein? Gente, é um sonho meu. E a gente, a ser humana, a gente tem que realizar os nossos sonhos, né? Eu, não é que eu não gostei do que você falou, assim, pra mim, não, né? Mas é que, gente, e eu nem quero falar, assim, dos outros, mas a segurança que aquelas outras portinhas aqui tem é a mesma, praticamente, dessa porta aqui, né, gente? Ainda nas outras casas, vocês viram que eu tirei uma porta daqui e ainda ficou uma janela, né? E que agora a janela vai sair pra ser colocada só uma porta. Que, apesar disso tudo, ainda é mais segura do que certas outras casas, gente, né? Com aquelas portas super frágeis, né? Que tem vizinho ali pra cima também, que já entraram na casa deles, assim, com aqueles... Como que chama aqueles... Não é macaco? Não é macaco aquilo que tem outro nome? Não sei o nome daquilo, assim, ó, faz assim... Né? Já entraram na casa deles lá... Pé de cabra. Já entraram aqui em casa de vizinho meu com pé de cabra, devido a essas portas aí ser tão frágeis, assim, desse jeito. E tem casas aqui, gente, que é só essas portas aí, infelizmente, né? E que a minha ainda tem uma segurança maior do que as outras, né? Mas é claro que essa exposição minha acaba me prejudicando. Mas vocês sabem que eu gosto de gravar vídeo. E agora, gente, eu não vou mais gravar vídeo porque as pessoas não podem ver o que tem aqui na minha casa. Porque eu não posso mostrar nada. Porque eu sou uma pessoa sozinha. Se fulano vê isso, fulano vai vir aqui em casa me roubar. Ué, gente, e onde que tá o meu prazer pela minha vida? Apesar de tudo, apesar de eu não tá ganhando dinheiro com o YouTube, eu ainda gosto de gravar os meus vídeos, né? Eu gosto, né? E eu não vou deixar de fazer as minhas coisas pensando, e se bandido, e se bandido, e se, e se, gente? E se, e se, o que tem pra acontecer, gente, na vida da gente, vai acontecer de uma forma ou de outra. Vai acontecer, gente, de uma forma ou de outra não adianta. O que é nosso tá guardado, infelizmente. O que é seu, ele não desvia, não. Ele vem e é reto, né? Pra você, né? Mas eu tenho um grande Deus na minha vida, gente, que sempre colocou a mão em mim, né? Eu sou uma pessoa que eu saía de madrugada, assim, pras ruas, atrás de homem, atrás de macho, né? Até comentei isso lá no meu Instagram, né, gente, esses dias, né? Que, e quem que me protegia numa hora dessa? Na rua, atrás de macho, de madrugada? Deus! Porque não tem explicação, né? Inclusive, eu acho que tem muito dos anjos da guarda nessa história aí, viu, gente? Porque, assim, ó, anjos da guarda também, eu acho que protege muita gente. Sabe por quê? Porque senão eu já tinha dizimado, assim, um pouco dessa população, assim, mundialmente, né? Porque os seres humanos ali é uma coisa de louco, né? Eu acho que, assim, tem muita mão de Deus, interferência divina mesmo de Deus na vida da gente e dos anjos da guarda na nossa vida, nos orientando e nos dando direção, gente, né? E que um colega meu também falou isso pra mim, porque não tem nem como a gente falar alguma coisa, né? Porque, assim, você de madrugada sair pra rua, quem tá na rua de madrugada, gente, tá à mercê do monte de coisa, né? E quem que me protegeu? Deus e o anjo da guarda, né? Um colega meu falou uma coisa esses dias pra mim, né? A respeito disso também, né? Que, olha só, que a gente tem que arcar com as nossas próprias consequências É isso que você quer pra sua vida? Então, arque com as consequências disso Eu não quis ter um canal de vídeos no YouTube? Eu não quis me expor assim, desse jeito? Então, arque com as consequências E as consequências é essas aí, que vocês estão vendo Eu estou sujeita e eu estou vulnerável a tudo, gente A tudo, né? Então, você tem que ter peito, né? Pra você peitar a sua vida ali, né? Você não tomou essa decisão? Então, você vai ter peito, né? E aí, gente Eu ficar me escondendo e eu ficar não mostrando, né? E, gente Uma parte do meu conteúdo é essa É mostrar minha vida É mostrar minha rotina Porque se não for isso Aí que eu não tenho nada pra mostrar mesmo Né, gente? E eu não vou ficar me escondendo de ninguém Até porque eu não tenho que me esconder de ninguém Entendeu, gente? Mas é claro, né? Que eu preciso de me privar um pouco mais De várias situações e de várias coisas, né? Fui clara com vocês, gente? É isso Não tenho nem que me prolongar aqui mais, gente Porque é isso Eu vou colocar a porta assim Quem sabe E eu ainda estou me programando ainda Porque até esse momento eu não tenho dinheiro Eu estou pensando quando eu vou ter dinheiro Pra eu poder colocar a porta Eu quis já mostrar a porta E o orçamento do pedreiro aqui Tudo pra vocês Antes do mês fechar Porque o mês aqui no YouTube Fecha dia 31 Ou dia 30 Quando vai até o dia 30, né? Então eu tinha até o último dia do mês ali Pra que eu conseguisse Juntar-se o máximo de centavos aí Pra que no final do mês que vem Eu consiga receber ali alguma coisa Pra, enfim, poder fazer alguma coisa Pagar alguma coisa, né? Dar agilidade nessa obra, né, gente? Mas é isso, né? É isso, né, gente? Eu estou vulnerável, né? Eu estou vulnerável, gente, né? Ainda mais uma pessoa assim Solitária como eu, né, gente? Estou vulnerável, gente É isso, né? Mas foi as decisões que eu tomei Foi a vida que eu quis, né, gente? É isso, né? Segurança Todos precisamos, né? Todos temos que ter Temos que tomar um pouco de cuidado, né? Mas eu estou exposta Eu estou exposta Na internet eu estou exposta mesmo Estou vulnerável, gente É isso, né? É isso Não tenho o que falar mais, não, gente É isso Deu pra vocês entenderem? Né? Que não vai ser agora Talvez pode ser depois, né? E que eu ainda estou Dando um jeito de colocar a porta em si Mas é claro, né, gente? Que aí tem que levantar os muros Ali depois Pra deixar ali um pouco mais alto Pra depois, enfim Lá bem no futuro Vim e cobrir Que só pra cobrir ali É 20 mil reais 20 mil reais Tá, querida? Ai! Então é isso Agora eu vou descansar Porque eu mereço, né, gente? Agora chega já de falar Vocês entenderam, gente? Que é isso Eu não vou ficar me escondendo, gente Não vou ficar me escondendo, né? Eu já não me amostro E esconder, então, que eu não vou Né? Então é isso, tá bom? Obrigada pela preocupação de vocês, né? Mas, gente Se eu estou aqui nessa internet até hoje, né? Porque tem algum motivo, né? Eu me cuidei até hoje Porque se não Acho que é a Denise Acho que é a Denise Eu falei Denise no começo desse vídeo Mas eu acho que é a Denise Acho que é a Denise Que me falou sobre isso mesmo Viu, gente? É isso E aí eu queria até pedir pra vocês Não ficar comentando muito Esse tipo de coisa pra mim, não Porque eu já não estou nem conseguindo dormir, gente Se vocês ficam falando muito isso assim pra mim, né? Aí que eu já não vou mais conseguir dormir mesmo E aí que eu já não vou querer mais mostrar as minhas coisas mesmo, né? E que é por isso Que muitos digitais influencers Eles se mudam até pra condomínios, né, gente? Pra não passar por isso E até condomínio, né, gente? Tá sendo roubado, né? Então, gente É isso, né? O que tiver que acontecer na vida da gente Vai acontecer, né? É isso Eu me dispus a isso, né, gente? Me dispus a isso, né? É isso Tá bom? Acho que eu consegui expressar bem As coisas que eu queria falar aqui pra vocês, gente É isso De resto, eu vou dando um jeito E eu vou levando como eu sempre levei Não levei até hoje? Eu levo até depois também E depois? 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 Tchau, gente Fiquem com Deus E até a próxima Se cuidem, hein? Beijo na bunda Até segunda Até segunda não Porque amanhã é terça Tá, truidade E aí? Curtam esse vídeo Se inscreve aqui nesse canal Tá? Então é isso, gente A vida é feita de realizar sonhos E eu tô tentando realizar o máximo de sonhos Que eu tô conseguindo realizar É isso Universo Me ajuda Tchau Tchau Fiquem com Deus Vem